Evangelho do dia 4 de agosto, São João Maria, Salmo 102 Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias. Que Deus Pai Todo-Poderoso e Maria Santíssima vos abençoem agora e para sempre. Diariamente oramos por todos os nossos inscritos e nossos membros. Amém. Primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e filhas, e multiplica em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Salmo 119 Apodera-se de minha indignação, vendo que os ímpios abandonam vossa lei. Mesmo que os ímpios me amarem com seus laços, nem assim hei de esquecer a vossa lei. Libertai-me da opressão e da calúnia, para que eu possa observar vossos preceitos. Meus opressores se aproximam com maldade, como estão longe, ó Senhor, de vossa lei. Como estão longe de salvar-se os pecadores, pois não procuram, ó Senhor, vossa vontade. Quando vejo os renegados, sinto nojo, porque foram infiéis à vossa lei. Evangelho Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus 15, 1 2.10-14 Naquele tempo, alguns fariseus e escribas de Jerusalém vieram um dia ter com Jesus e lhe disseram, porque transgridem teus discípulos a tradição dos antigos. Nem mesmo lavam as mãos antes de comer. Depois, reuni os assistentes e disse-lhes, ouvi e compreendei. Não é aquilo que entrar pela boca que mancha o homem, mas aquilo que sai dele. Eis o que mancha o homem. Então se aproximaram dele e seus discípulos e disseram-lhe, Sabes que os fariseus se escandalizaram com as palavras que ouviram? Jesus respondeu, Toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os. São cegos e guiais de cegos. Ora, se um cego conduz ao outro, tombarão ambos na mesma vala. Palavra da Salvação Santo do dia 4 de agosto, São João Maria Vianney Oração Ó Pai, pela vossa misericórdia, São João Maria Vianney anunciou as insondáveis riquezas de Cristo. Concedem-nos, por sua intercessão, crescer no vosso conhecimento e viver na vossa presença segundo o Evangelho, frutificando em boas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, Nasceu na Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre. Amém. Fique conosco em oração, deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal, que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém.